De volta aqui no canal e eu quero falar sobre a mudança de esquema tático que pode estar vindo por aí a partir da reapresentação do Grêmio, os desfalques que o Renato tem pra montagem do meio campo e principalmente jogadores que estão voltando a ficar à disposição do Renato. Mas, né, não vamos esquecer, a gente tá falando muito aqui no canal sobre isso. Tá na hora de fechar a casinha, o Grêmio tá tomando muito gol. Só tem seis jogos do Campeonato Brasileiro que o Grêmio acabou não levando gol. É sobre isso que eu quero falar agora, depois da vinheta. Deixa que eu falo. Tudo bem, galera? Muito obrigado pra todo mundo que tá se inscrevendo. Continuem se inscrevendo, deixa o teu like aí e aciona também as notificações pra receber sempre os avisos do canal. E hoje, hein, hoje eu ainda vou divulgar o nome do narrador da jornada do Bajé, que já vai estrear na quarta-feira no jogo contra o Atlético Paranaense na Arena do Grêmio. Vamos lá, então. O Renato, nesta reapresentação, depois do 0x0 e bola ao centro, foi a frase que usou o presidente Alberto Guerra, deu, né? Paz na virada. A partir de agora, vamos cobrar mais do Renato dentro de campo. Se ele não quiser falar, ele que não fale, ele que se acerte no discurso lá com o presidente Alberto Guerra. Mas dentro de campo, o Grêmio tem um grande problema, porque o Grêmio toma muito gol. E o Grêmio, em determinado momento, e o Renato já fez... O Renato mudou esse time do Grêmio muito ao longo dessa temporada, né? Porque o Renato gosta de jogar no 2-3-1, daqui a pouco ele viu que ele não tinha jogador expresso da característica, ele fecha lá no Grenal o que a gente ganha dos 3x1, o Grenal do Brasileiro, e ele passa a jogar com os três zagueiros. Daqui a pouco fica um pouco previsível o time do Grêmio. Ele dá uma mexida novamente, coloca os três volantes, só que agora ele não tem nem volante pra escalar. Eu quero falar sobre isso também, mas antes deixa eu te dar o recado da Golden Brasil, porque tá na hora de tu pensar também no teu futuro, e investimento é uma coisa natural pra todo mundo. E às vezes tu fica na dúvida, né? Pô, vou investir no mercado que tá oscilando muito, eu fico me preocupando com isso, esquentando a cabeça. Entrega pra quem sabe. Adquire contratos de minérios e pedras preciosas. Qual é o caminho? Tá aqui na tela. Tem ali o 0800, tem o WhatsApp, chama a Golden Brasil, diz que viu aqui no canal, que tu pode ganhar, inclusive, sendo gremista, porque eu sei que alguns que assistem também não são gremistas, mas pra quem é gremista, garante o manto tricolor, chamando ao Golden Brasil. E aí tu vai saber quando e quanto que tu vai ter o teu retorno. A Golden Brasil tá no mercado desde 2019, então chama os caras aqui e resolve o teu problema de investimento, valoriza o teu patrimônio. Vamos lá, PP tá à disposição, o Carbagem tá no departamento médico, o Vila Sante ainda tá com a seleção, mas já não jogou a primeira partida, segue no departamento médico. Então tem uma série de problemas pro Renato. Aí pensa assim, e o Ronald? Tá na seleção pan-americana. Tá, mas e o Gustavo Martins, que o Renato também usa como volante? Também tá na seleção pan-americana. O Mila tá no departamento médico. Então, pelos desfalques do meio campo, eu até acredito que, principalmente, o Carbagem tenha condição de jogar, né? Porque o Vila Sante ainda vai estar, juntamente, né, com toda a questão de seleção e tudo mais. E tem alguns jogadores que o Renato talvez também tenha um problema nesse momento, que seja sobrecarga. E aí eu não falo, o Vila Sante seria sobrecarga por Grêmio e seleção. O Carbagem seria sobrecarga por não ter se adaptado ainda a um sistema de jogo, e principalmente porque ele tá sentindo dores pubianas, né, na região pubiana. Tem vezes que ele levanta bem, acorda bem, e tem vezes que ele acorda que ele não consegue caminhar. Só que, a partir daí, juntando necessidade de fechar a defesa, e não é aquela situação simplesmente de pensar que colocar um terceiro zagueiro vai deixar o teu time mais defensivo. Só que, nesse caso, tem os dois lados. Tem o Grêmio sem a condição, daqui a pouco, de repetir os três volantes, e com a necessidade, até porque esse sistema, tendo Jeromel e Kahneman, não teve terceiro zagueiro ainda. Também seria uma novidade. O Renato tá recebendo de volta dois jogadores que passam a treinar. Um deles o Renato praticamente não usa, que é o Cuiabano, mas seria uma alternativa, mas principalmente o Rodrigo Eli. Porque o Rodrigo Eli, desde que ele foi contratado pelo Grêmio, ele recebeu as primeiras oportunidades, ele tomou conta da posição, e ele virou, na ausência do Jeromel, ou do Kahneman, ou dos dois, o Rodrigo Eli sempre foi um zagueiro titular. Considerado com boa bola aérea, principalmente ofensiva, um zagueiro de imposição, que estava se adaptando, e aí teve o problema da lesão muscular. Só que ele tá de volta. O Renato tem algumas coisas que ele prefere, por exemplo, quando o jogador fica fora por lesão, ele prefere que antes de trazer esse jogador pro time titular, ele passe por algum jogo treino, por exemplo. Isso aconteceu com todos, inclusive com o Kahneman e com o Jeromel. Bom, eu até não sei até esse momento se tem algum jogo treino marcado, mas provavelmente o Renato vai colocar o Rodrigo Eli em algum trabalho mais forte, em algum trabalho tático, e até o próprio trabalho técnico, pra daqui a pouco, quem sabe, por que não pensar que o Grêmio possa retomar, nestas rodadas que faltam pra encerrar o Campeonato Brasileiro, o sistema dos três zagueiros. Neste momento, até por necessidade. Só que se o Renato encontrar ali um pouco mais de equilíbrio defensivo, ele pode virar até uma realidade novamente. Gente, alguma coisa terá que ser feita. O Renato hoje não tem jogadores de qualidade, a altura dos que estão saindo, e aqueles que normalmente ele colocava no sistema de meio campo, como o Miller, e como o Ronald, e até o Gustavo Martins, os três, nesse momento, estão impossibilitados do jogo da próxima quarta-feira. Então agora, chega de entrevista, chega de, aliás, de repercutir uma entrevista dada ou não, agora é o momento de trabalhar e o Renato vai ter que entregar essa solução. Mas eu começo a trabalhar com essa possibilidade muito forte de que o Renato mude novamente o esquema para fechar um pouco mais o sistema defensivo. Mas eu quero saber a tua opinião, deixa o teu recado, dá o teu like, te inscreve no canal e aciona as notificações aí. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.